Você que tá acostumado com rodízio de pizza e outros tipos de comida, hoje eu vou apresentar pra você outros tipos de rodízio que a gente tem aqui em Goiânia. E pra começar, dá uma olhadinha nessa mesa. É isso mesmo que você tá pensando. Um rodízio de sanduíche que tem algumas coisinhas bem levezinhas pra poder abrir o apetite. Então, vamos lá começar essa viagem hoje? O pessoal pode escolher quantos hambúrgueres quiser de vários sabores por R$ 29,90. E pra acompanhar, tem batata, frango empanado e frito e ainda anéis de cebola. E claro, molhos especiais. Tudo à moda da casa. A ideia, justamente, é que a pessoa experimente, né? Tenha uma experiência completa do nosso cardápio com os hambúrgueres e os diversos molhos que a gente tem. Então, nós temos aí uma entrada com os petiscos da casa e esses hambúrgueres que ele vai brincando aí com os molhos que nós temos. E o pessoal aprova, hein? Vale a questão do custo-benefício, vale muito a pena. Porque você paga, o preço fica em conta pra você comer. Essa quantidade que é boa, tem uma variedade boa também. Molho e tudo, tem uma variedade muito boa aqui, então vale a pena. Sensacional. Dá pra comer bastante? Dá, mas tem que estar preparado, né? Até agora foi uns três. A gente vai comendo, vai ocupando espaço do estômago, mas pra mim aqui foi um e os petiscos, só. E depois de tanto sanduíche, que tal um docinho? Me deram uma tarefa muito difícil hoje, que é escolher, gente, olha só. Entre tantas opções de doces, brigadeiros, e tem de vários tipos pra vários gostos. Mas olha só, na verdade tem uma boa notícia. É que eu não preciso escolher, né, Manu? Se quiser pode comer todos. Isso, é porque nós temos o rodízio, né, rodízio de brigadeiro, aonde a pessoa paga por um valor fixo e ela pode ficar à vontade, escolher quantos quiser, quais quiser. E de muitos sabores. Muitos, a gente tem variedade de sabores na parte de chocolate, auleje, amargo, até de bebida, né, que seria alcoólica, né, que seria de amarula e champanhe, pra quem gosta de um pouco de sabor diferente, né. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Esse aqui de que, por exemplo? Esse marronzinho, ele é o auleje. Brigadeiro. Brigadeiro tradicional, né, a gente utiliza o brigadeiro. Vou de brigadeiro. Que esse é o... Cadê o ninho? Qual que é o ninho? Um branquinho, esse é o ninho. Vamos escolher uns três ou quatro aqui, pra começar. O cardápio cheio de opções agrada o cliente. Doce é interessante, porque doce você não para de comer, né, é dopamina pura, né, você vai comendo, comendo, comendo. Muito bom. Eu gostei da ideia. Com essa quantidade de doces, não tem jeito. É dar tchau pra dieta mesmo. Ai, minha nutri vai me matar vendo eu comendo doce. Olha, não pensando pelo lado fit, vale a pena. Uma delícia. E pra gente encerrar a nossa viagem gastronômica de hoje, eu te apresento vinhos. Eu tô aqui no online bar, uma adega com mais de 120 rótulos de 10 países. E sabe o que é mais interessante? Aqui o pessoal faz realmente um rodízio de vinhos. Ou seja, você pode beber até 15 opções diferentes do cardápio. Nós temos uma adega extremamente sortida, variada, das mais diversas regiões do mundo, aí, em termos de vinho. E o rodízio traz a seguinte condição. A pessoa vem ao rodízio, ela degusta até 15 rótulos por um preço fixo, né, e identificado dentro desses rótulos o vinho que ela, da sua preferência, ela passa, se for o caso e a decisão dela, a adquirir a sua garrafa do vinho que ela mais gostou. É, na verdade, saborear pra identificar onde é que tá o prazer dela, aquilo que reserva pra ela. Porque o vinho é uma experiência, na verdade, né. Aquilo que reserva uma experiência mais prazerosa, mais saborosa. Pra que ela direcione a sua futura, eventual aquisição, pro vinho certo. E esse casal gostou da opção. É interessante a oportunidade de conhecer diversas cartas, né, diversos vinhos de vários outros países. Um preço bem acessível, bem interessante mesmo. Adorando degustar, conhecer, é uma oportunidade bacana pra gente estar degustando os vinhos aqui e viver essa experiência. As amigas também recomendam. Nós já somos clientes aqui, tem um tempinho, a gente sempre vem aqui, é muito bom. Rodízio tem 16 opções de vinhos, pra todo tipo de gosto. Dá pra beber uma de cálculo? Dá, dá, dá sim. O duro é se tomar 16 taças de vinho, como é que sai daqui? Eu sou forte. Ah! Não é isso? Não é isso? A gente vai acontecer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.